A Polícia Federal em Rondonópolis deflagrou nesta sexta-feira a operação Tesouro Eletrônico que investiga o empregado da Caixa Econômica Federal que apropriou de R$ 705 mil. A investigação teve início na segunda quinzena do mês de maio, após a informação repassada pela Caixa Econômica Federal que verificou a apropriação de R$ 705 mil. Tal constatação foi oriunda da auditoria realizada pela instituição financeira. O inquérito policial investiga o crime de peculato e lavagem de dinheiro. Somado às penas, a investigada pode vir a ser condenada até 22 anos de prisão. Durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão, contou com uma equipe da Polícia Federal na cidade de Rondonópolis. E durante o cumprimento das buscas, a investigada acabou colaborando com a investigação e confessou a referida apropriação. Doce. 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 Obrigado.